Eu achei que tinha coberto todos os lançamentos do Boticário nesse ano de 2021, mas percebi que ficou faltando falar de um importante lançamento, a linha Alchemists. E para não passar em branco antes de fazer a retrospectiva do Boticário, eu vou dar a minha opinião sobre o Alchemist Iris nesse vídeo. E eu recomendo mais do que nunca que você assista ele até o final. Então, já deixei o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. E aí, pessoa cheirosa! Beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express. Meu nome é Alisson Abreu e eu estou aqui para ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E no vídeo de hoje eu vou enfim falar sobre a linha Alchemists do Boticário, a linha premium, exclusiva e internacional que o Boticário lançou em 2021. Mas eu vou falar especificamente sobre apenas uma das quatro fragrâncias lançadas, que é a que eu tenho aqui, que é Iris. Eu falei um pouco mais dessa linha numa live que eu fiz junto com a Milu, do canal Perfumices, lá no comecinho do ano e foi a partir dessa live que eu escolhi essa fragrância aqui. Pense num arrependimento. Pois é, eu vou explicar porquê, mas primeiro eu preciso fazer aquele jabazinho da minha loja na Shopee, onde eu coloco a venda por um precinho bem legal, muitos dos perfumes, que eu testo para falar para você aqui no canal e não vou usar mais. Esse aqui, inclusive, logo, logo vai parar lá. Então lembra que quando você me dá uma força comprando por lá, você está ajudando o canal a ter recursos para trazer cada vez mais novidade, mais material novo para trazer resenhas e opiniões sinceras até você. O link da nossa loja no Shopee está na descrição do vídeo. Bom, antes de começar a falar desse perfume aqui, eu preciso deixar um disclaimer bem claro. A minha opinião sobre esse perfume é radicalmente discrepante do que outros resenhistas falaram sobre ele quando ele foi lançado. Isso significa que eu estou dizendo que os coleguinhas são mentirosos? Não. Cada um tem sua percepção e sua opinião e diversidade e é sempre bem-vinda para poder te ajudar a tomar a decisão antes de você gastar o seu suado dinheirinho. Mas não é porque todo mundo morreu de amores por ele que eu também tenho que gostar, né? Lembre-se que o que eu vou dizer reflete a minha opinião, apenas a minha experiência e não a verdade absoluta sobre ele. Estamos entendidos? Então bora lá. A linha Alchemist fez seu debut lá na loja do Boticário de Dubai. É uma linha flagship criada para projetar o nome da empresa no mercado internacional. Para isso, o Boticário contratou quatro perfumistas renomados, selecionando quatro matérias-primas muito conceituadas e de altíssima qualidade para serem as estrelas dessa linha. Alisson, por que dos quatro perfumes você escolheu logo o de íris? Porque eu sou apaixonado por essa nota. E das quatro fragrâncias, a rosa é um pouco mais feminina, a de Hude não me agradou e a de Neroli, apesar de ser muito boa, não é muito diferente dos perfumes que bebem da fonte do Tom Forge, Neroli e Portofino. Coisa que eu já tenho de sobra aqui no meu acervo. Ah, e obviamente na live que eu fiz, eu achei esse aqui muito agradável numa primeira impressão. Mas infelizmente por conta da correria para testar e falar das novidades, as inúmeras novidades que foram lançadas esse ano, nesse ritmo frenético, acabou que eu não parei para testar a amostra que a Milo me mandou dele antes de escolher o meu, porque eu aproveitei a oportunidade de viagem que o Gabriel Toledano do canal AeroCast fez até Brasília para trazer esse perfume até mim. Então, eu só vim a conhecer ele de fato há poucos dias atrás, quando eu parei para testar. E olha, depois de uns quatro dias usando, eu não só me arrependi da minha escolha, mas de ter demorado tanto tempo para testar ele. Talvez se eu tivesse trazido esse vídeo antes, poderia ter salvado algum desavisado de comprar isso aqui. Essa é a pior escolha que você pode fazer da linha Alchemist. E da perfumaria do Boticário também. Mas vamos começar pelo começo. O Alchemist Iris é um floral compartilhado, que traz um dos ingredientes mais valiosos da perfumaria, o óleo essencial de íris, que pelo que eu pesquisei, na verdade, é uma pasta que é extraída da raiz da flor e não das suas pétalas. E quem o Boticário escolheu para trabalhar essa matéria-prima foi a multipremiada perfumista da Givodan, Nathalie Grassi Ceto. Olha, quem sou eu para dizer se um perfumista é bom ou ruim? Mas definitivamente ela não é uma perfumista por quem eu nutro muita admiração, não. Dos perfumes que ela assina e que eu conheci até o momento, nenhum me fez olhar para o trabalho dela com um pouco mais de carinho. Uma milha lucky, de all higher energy, uma dúzia de lemales esquecíveis e o pavoroso scandal masculino de Jean-Paul Gaultier são alguns dos exemplos. O que não quer dizer que ela não tenha bons perfumes, mas eu ainda não conheci nada que chamou minha atenção. E esse perfume aqui me fez gostar bem menos do trabalho dela. O Alchemist Iris é uma fragrância que, na minha opinião, é muito mal trabalhada. Um verdadeiro desperdício de uma matéria-prima tão valiosa e maravilhosa. Vamos ser justos, a qualidade da matéria-prima usada aqui é perceptivelmente alta, principalmente a nota de iris. Mas isso não é o suficiente para se fazer um bom perfume. Aqui, essa iris está compartilhada com alecrim, lavanda e bergamota na saída, musk, âmbar e baunilha na base. Mas, francamente, só o que eu senti foi a bergamota trazendo uma leve citricidade na saída do acorde, que acaba conferindo um aspecto mais claro a essa iris. De resto, não tem nada que mereça muito destaque. Nem a lavanda do topo, que traz uma textura aromática que acaba sendo muito ofuscada pelo aspecto atalcado e seco dessa iris. Nem a baunilha do fundo, que deveria trazer algum peso na secagem do acorde e poder de fixação a esse perfume. Fixação. É aí que o bicho pega. Esse perfume aqui, de nicho, exclusivo, na concentração eau de parfum, que custa 350 fucking reais por um frasco de 75ml, me trouxe uma sensação de perfumação muito, mas muito insatisfatória. Ele fixou de forma mais perceptível por não mais que inaceitáveis 4 horas na minha pele. Pois é. Uma performance tão terrível quanto a do The Blend original. Só que o The Blend pelo menos custa metade do preço desse perfume aqui e é um perfume único e encantador. E aqui o que você tem é só um desperdício de uma matéria-prima de ótima qualidade. Mas, Alisson, tem gente dizendo que essa iris é tão boa quanto a iris da Prada. Nem fodeu! Vai me desculpar, mas comparar a maravilhosa nota de iris que você encontra na linha Prada Lomi e outros perfumes da grifa italiana é uma blasfêmia. A qualidade de matéria-prima, ok. Provavelmente elas têm a mesma origem do que é utilizado nos perfumes da perfumaria importada. Mas a forma como a Prada trabalha a iris no acorde dos seus perfumes está a alguns níveis acima em refinamento do que você encontra aqui. É como se você comparasse o trabalho de um mestre artesão com o seu aprendiz com 6 meses de experiência. Francamente, eu não vejo razão nenhuma para você trocar um Prada Lomi, um Dior Homo Intense ou até um seleto da Avatim por isso aqui. Infelizmente, o que você tem aqui é um perfume que vai agradar no máximo aquelas pessoas que são aficionadas pela nota de iris que querem conhecer tudo o que é lançado com essa nota. Se é o seu caso, felizmente o Boticário lançou um kit com amostras de 5ml das 4 fragrâncias para você conhecer e testar antes de comprar. E depois de usar essa aqui, eu acho pouco provável que você crie coragem para pagar R$350 nela. Para a minha experiência, Alchemist Iris é um produto inaceitável, que você não deve dar bola nem se ele aparecer por aí com uns 30%, 40% de desconto. É complicado chegar aqui e bater o martelo dizendo que ele é um perfume ruim por conta dessas opiniões muito diferentes que você vai encontrar falando tão bem dele por aí. Mas, na minha opinião, o Alchemist Iris é definitivamente a pior compra do Boticário que eu fiz em 2021. Dá até remorso de vender isso aqui para outra pessoa, mas é um perfume que certamente eu nunca mais vou usar, então vou colocar à venda lá no shopping. Mas me conta aí se você foi um dos poucos que teve a oportunidade de conhecer isso aqui e se você gostou ou não dele aí embaixo nos comentários. E se você quer ver resenha dos outros perfumes da linha Alchemist por aqui, diz aí nos comentários qual deles que você quer que eu fale e deixa aquele like nesse vídeo. Se ele passar de 2 mil likes, eu falo dos outros três, beleza? E enquanto esse vídeo não sai, eu convido você a ver a live que eu fiz com a Milu batendo um papo sobre essa linha que vai aparecer bem aqui. Por ora, é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.